Uma pergunta muito frequente dos homens é se o uso de chapéu e boné prejudica a queda de cabelo. Normalmente não, porque esse uso até protege o couro cabeludo da incidência de radiação solar, principalmente quem tem menos cabelo. Se você utiliza o chapéu ou boné por muitas horas no dia, sem fazer uma higienização correta, você pode ter aumento de fungos e caspa e aí piorar um pouco a queda de cabelo. Mas não tem influência na calvície em si.